Hoje eu prometo que não vamos falar do impeachment do presidente Luton. Presidente Luton, mano. Já começa assim, cara. Até agora o Batman não fez nenhum comentário e parece ter voltado ao seu exílio. Estamos esperando a coletiva de imprensa do Batman. Caraca, a animação tá bonitona, velho. Só pode ter sido o meteoro, né? Pô, o que mais pode ter sido? Botaram um monte de dublador f*** pra fazer os figurantes falando. A única coisa que salva DC é as animações. Pior que é mesmo, velho. Falando em DCU e UCM, já chega de filme de herói, tá louco. Chega, né, mano? Pô, já deu uma saturada boa já, mano. Prefiro que façam filmes agora de jogos, mano. Não é fácil assim acionar a batwing, velho? Caraca, o uniforme tá foda, mano. O tamanho dessa comissão de frente, velho. É a Poderosa? Nem f*** no que ela tá pelada. Eu acho que ela é ucraniana, velho. Pode ser um safado, é, velho. Sonha uma namorada igual a Poderosa? Tá doido, cara. Se você terminar com ela e o término for ruim, você tá ferrado. Imagina ter uma ex super poderosa. Desligaram a gravidade, mano. Ah, botou a capinha. Eu acho que ele sentiu frio, chat. Tá sem preparo, né? Não é uma bagunça que a menina tá fazendo, cara. Como é que o Batman vai resolver essa merda aí? É, não vai, né? Vai ter que deixar pro azulão. Não tinha ninguém aí dentro, não, velho. Nossa, mas o computador custou um bilhão. Parece que eles estão inventando essas palavras, velho. O salário é de jornalista? Não vai conseguir pagar nunca, sabe? Só bater, minha filha. Não vai destruir tudo, não. Tentei fazer ele gostar de mim, mas ele só late, rosna. Ele me odeia. Ela aprendeu rapidinho a língua dos humanos, velho. Ela deve ter beijado alguém. Tem algo de muito errado com essa cara, meu irmão. O cachorro fica assim, mano. Ou ela tem maconha escondida, ou é uma serial killer, hein? A cara namorou até com um super cavalo, em uma época estranha nas HQ. Super cavalo, não sai de sacanagem. Os dois acreditavam que o planeta ia explodir. Puta, cheio de rachadura, mano. Óbvio que vai explodir. Você lembra do nome da sua mãe? Você sabe que não. Quem é que não lembra o nome da mãe? Puta, porra. Nossa, parece uma véia, uma abruaca, mas com voz de homem. Essa animação tá me lembrando Mortal Kombat 9, cara. Nossa. Esse colacho, cara. É, vai uma de cada vez, pô. Vai todo mundo junto. Vovó bondade. Essa vovó aí é pura maldade, mas o nome dela é bondade, cara. Eita. A mulher parece que tá com um guarda-costas ali, velho. Clark parece uma geladeira ambulante. Meu irmão, o Clark vai falir assim, cara. Vai ter que pedir um empréstimo pro Batman. Tá, porra. Vai pra balada? Pão, salsicha e mostarda. Pra que mais, né, cara? A gente que bota até uva passa, velho. No dogão. Um cara já falou que nosso cachorro quente é lavagem. Nossa, mas aí é maluco, né? Meteu louco. Nossa, esse alguém me ajuda foi muito vampira dos X-Men Evolution, velho. Caraca, virou ciclope, mano. Eu vou levá-la comigo. E se eu disser que não vai? E aí? E aí, Gazosa Maravilha? Como é que vai ser? Você não vai deixar ela me levar assim, vai? Eu vou tentar controlar meus poderes, eu juro. Não, era só chegar e conversar, né, cara? A Clark. Então, sua prima pode ser um problema, né? Talvez um treinamento cairia bem. Ela chega atacando o malandro já. Ela tá começando a me irritar. Eu ouvi isso. Ah, não, velho. Tem que ter um porradeiro de leve entre o Superman e a Maravilha. Cara, o tamanho do Clark, velho, diz, cara. Meu irmão, olhe isso, velho. Estou feliz por sua amizade. Duas loiraças, velho. Dá uma porra. Meu irmão, vai ser a morte de todo mundo aí, bicho. Se um apocalipse já matou o Superman... Não vai dar, não, mano. Vieram só ver a paisagem onde tá. Mas o Batman vai fazer o quê, cara? Meu irmão, se o Batman matar um apocalipse, já é demais, cara. É fácil assim? Assopra em todo mundo, velho. Caraca, o Batman tá dando conta, velho. Espere aí. Ele só ia embora e faz. Pensar que bastou um desses, cara. Pra simplesmente acabar com o Superman. O que é isso, mano? O raio óptico dele é mais sócio que o do Ciclope? Vai ter que recarregar no sol agora. Você fez o que devia fazer. Nossa, ele ficou triste porque matou esses bichos, velho. Me solta! Sua bruxa! Me solta! Essa dubladora é muito boa, velho. É a voz da vampira, cara. Precisamos conversar. Posso me vestir primeiro? Se quiser ficar assim, tá ótimo. Você foi a capitã da guarda de honra. Caraca, o maluco entrou como? Esse Batman é ninja, velho. A mulher é maior do que o Superman, cara. Acho que ela dá um cacete nele, hein? Como é que ela botou essa roupinha tão rápido, velho? No uma HQ, o Superman beijou a barda e o namorado dela ficou olhando sem crer. Vixe, o namorado dela eu gostava de ver, então, mano. Por que o título do filme se chama Superman, Batman, Apocalipse e se tem a Mulher Maravilha? Cara, Batman vs Superman tem a Mulher Maravilha também e não tem ela no título. Agora o Batman igualou as coisas, hein, mano? De onde ele tirou isso? Ah, o Batman tira essas... Pô, esse planeta do Darkseid é uma merda, cara. Tem nada pra fazer aí. Tem ninguém na rua. O Darkseid tem um filho de sangue. Quem foi a corajosa que deu pro Darkseid, mano? Verdadeiro guerreiro é aquele que aguenta duas sentadas da Mulher Maravilha. Acho que o Batman aguenta, velho. O filme tem uma cena de luta maneira, velho. A Mulher Maravilha é a única que, tipo assim, tá nem aí, mano, se matar. Pra ela é se morrer, morreu, velho. Se renda agora ou a barda morre. Uma vida por outra. Ela ficou irada com esse visual, mano. Ela acha que vai dançar em alguma boate. Pô, o Batman tá fazendo um churrasco na boca do bicho, velho. Gosto de estar com a faca e o queijo na mão. Se é homem ou mulher, sim. É mentira! Ele se importa comigo! Não, cara! Não, cara! O código de ativação é criptografado. Descobri o código e reprogramei tudo. Como é que é? Meu irmão, como é que ele se criptografou, mano? Você ousa! Só usar o laser, mano, do olho. Caraca, o Batman aguenta muito, velho. Parece que o Darkseid tá de vestidinho, velho. Esse filme parece o episódio da Liga da Justiça. É mesmo, né, cara? Mas o traço tá mais legal, acho. Deixou todo mundo chá de e as mulheres estão parecendo do MK9. Seja bem-vinda a Pequenópolis. Pequenópolis, cara? Smallville, pô. Onde fica seu Pequenópolis? Fica no seu popote, velho. Eles foram aí dirigindo? Foram aí. Não é porque os caras voam que eles têm que voar pra tudo, mano. Cara, se o Darkseid já tava ali dentro, imagina o que ele fez com a Marta, mano. Tá de sacanagem, velho. Pô, nerfaram o Superman, hein, cara? Não, na casa não. O Darkseid voa muito engraçado, velho. Pior que o Darkseid tá de minissai mesmo, cara. Ou de vestidinho, né? Olha só. Ele tá tipo com uma sainha ou um vestido, que aí tem um cinto aqui no meio e meia calça. O cara aprendeu a se vestir com o Vilgax. Será que ele usa cueca? Pô, tem que usar, né, mano? O cara de minissai é pra vazar ali o ovo. Era rapidinho, cara. Nossa, mas ele foi burro demais agora. Meu Deus, a fazenda foi pro caralho, meu irmão. Tantos anos pro Jonathan e a Marta conseguirem viver dessa fazenda, construí-la do zero. Porradeira. Não tem como sobreviver isso aí, não, cara. Nem o Superman. Será que ele tava dormindo no sol mesmo, cara? Vai pra onde? Ele ia passar assim pelo Darkseid e fãs, mano. Caraca, esse finalzinho aí é só ação, mano. Cara, a gente ia falar do Man of Steel do Zack Snyder, cara. Que Superman destrói a cidade. Ele é inconsequente. Tinha uma fã, meu irmão. Em vez de ele levar a luta pra lua, velho. Era pra ter quebrado o pescoço do Darkseid, mano. É óbvio que ele vai voltar. Nossa, aí chegam os pais dele. Já tava assim quando a gente chegou, hein. Que cara de pau desses dois, velho. Ou como o mundo vai conhecê-la. Super moça. Super moça? Não, aí cê tá de memes, né, cara? Pô, se o Superman usa cueca por cima da calça, por que que ela usa calcinha por cima da saia, velho? Ela não usa calcinha? É impossível, mano. O tamanho dessa saia. Se ela não usar, vai vazar muito, velho. Se ela não usar, vai vazar muito, velho.